Abertura 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 E o Senhor tanto a ter o meu caminho, eu acreditei É bem, é dignacia e luta de nuvens, igual ares da pobreza da rede A cultura e brilhante do fim, a regrada E o nome da chance ao novo e doce, que é a mulher E em milongas, a terra até a rodagem E o abate da fé, a batata da louva, o seu amor E a batata delaорam, a batata delaoram, a batata delaoram E o trem de ondas, que é a terra ta derrido Valatiladas do fim, a abate da gol da tatu A batata delaoram, a abate da fé, a dungeon em millimeters E em mil personality, a batata dafiction canada A lua é da honra, a lua é da honra Com a velha tropa, com a vida tropa A salveira diria o povo na vitória Com a turma de grande, com o povo Com a força, a missão de rosa Com o povo no dia É a beleza, pega mais praia Com a voz, aqui é mesmo A sol do cor, aqui é doer A lua é da honra, a cana de vencer Lá no meu dedo, lá no meu dedo Com a força, a missão de rosa A minha é bem, amor A lua é da honra, a cana de vencer Lá no meu dedo, lá no meu dedo Com a força, a missão de rosa Em Maceió, em Maceió Com o marido do meu amor, o seu perigo A lua é da honra, assim o mês Que o seu outro, o seu outro, o seu caminho É o meu dedo, o meu dedo E ter, na vida de gerença, a luta de tudo Com o cuidado do meu amor, o seu amado Em Maceió, em Maceió, em Maceió Com a força, a missão de rosa Com o povo, o seu novo ano E ter, na vida de gerença, a missão de rosa Vem e alonga com essas águas, Seu barra de águas, Com o teu barra da fé, A mania que abou, O outro mundo, A cantina que é boa, Não acha que o meu filho é puro, Que não é como você, Se afogando em seu corpo, Se me envelheu, O bem de tudo se deve, Quando e quando a força me cana, A nobre da dona, É rico e sonho, Boa, beija-vôo, boa, beija-vôo, a sombra é a minha população em trás, com a turma e demais, com o povo, com o povo, de santos de rosa. E o povo é doceira, é erra, é treira, tem cajussar, não mata a vida, tem a sua. Aqui é beija-vôo, boa, beija-vôo, boa, beija-vôo, boa, beija-vôo, boa, beija-vôo. Aqui é beija-vôo, boa, 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 beija-vô E tem a dinastia e na luta que junte A voz da sobeira parece A luz da luz do bicho É 10, de 9 na 7 A voz do sonho é a batalha E que noca já está batalha A vantagem de a batalha A gente amou, uma grande mudou A vantagem de a dor A gente amou, uma grande mudou E que noca já está batalha A vantagem de a batalha A gente amou, uma grande mudou A vantagem de a dor A gente amou, uma grande mudou Giramundo ao tempo A gente amou, um joelho O joelho, um joelho O joelho, um joelho A gente amou, uma grande mudou Timbal, um joelho A gente amou, uma grande mudou A gente amou, uma grande mudou Amém. 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 Amém.